Eu gostarei, a gostar do que eu gostar E eu gostarei, eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, a canela e despreta A unir e despreta, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei Aleluia, botanha, aleluia Aleluia, aleluia Potanha, aleluia Eu gostarei, eu gostarei, eu gostarei Perdió de sua cabeça, de sua formação, e eu a cantarei. A cambiarei de tristeza, ao vivo e a apostar. Descubriou de sua belleza, de sua redenção, e eu a cantarei. E o homem, o maravíus, de bravo e a cantar. E o meu nome, o maravíus, o maravíus, eu a cantarei. Para nós, eu o maravíus, de bravo e a cantar. E o maravíus, de bravo e a cantar. O ego não dá o ego a nada, Jesus! Abre! Oshana! Abre! Abre o ego a nada, Jesus! Oshana! Abre! aleluia... aleluia... aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL